Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Eu te rendo louvores, ó Pai, porque escondeste estas coisas aos grandes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, isto foi do teu agrado. Assim se pronuncia Jesus no Evangelho de Mateus, que hoje é proclamado na liturgia. Eu confesso a todos que admiro este texto aqui e o vejo sempre em prática, a começar deste próprio programa televisivo. Quando eu ando por esse Brasil afora, eu conheço muitas pessoas, ou veem-me ao encontro melhor, muitas pessoas dizendo que aproveitam muito daquilo que eu falo, daquilo que eu digo. São todas elas pessoas humildes e pessoas simples. E eu costumo dizer, eu falo para gente como você. E assim é a história da igreja. Eu vivo em miniatura o que em grande vive a igreja e todos aqueles que querem anunciar verdadeira e sinceramente de coração, sem outros interesses, o Evangelho de Cristo. Os grandes deste mundo não têm tempo para ouvi-lo. Pior ainda, não têm interesse algum em ouvi-lo. Para eles, esta vida é a mais importante. Esta vida basta. Não precisam ser agnósticos ou ateus. Basta serem secularizados. Não há interesse para com as coisas de Deus. Elas não rendem dividendos para este mundo aqui. Elas não trazem nenhum benefício para nós neste exato momento. E Deus não nos é útil. Dele não nos podemos servir para os nossos interesses pessoais. Não é como um botão de uma máquina qualquer que, uma vez pressionado, nos traz à mão o produto desejado e comprado ali na hora. Deus é indisponível. E por isto mesmo, Ele pode perfeitamente ficar de lado e não acontece nada na nossa vida. Pelo contrário, os nossos negócios prosperam sem Ele também. Assim pensam milhões de pessoas que cuidam apenas desta vida aqui. Existem enclaves, existem exceções e são todos aqueles e aquelas que se entregaram, através do dom da fé, ao Deus de Jesus Cristo. Portanto, normalmente, essas pessoas são de maior, de menor dignidade contando com os parâmetros deste mundo. São pessoas menores, são pessoas que contam menos, são pessoas mais simples. Pois bem, o Deus de Jesus Cristo é o Deus dessas pessoas. Melhor, Ele é o Deus de todos, só que são essas as pessoas que se abrem de coração para eles. Pessoas humildes, pessoas simples e pessoas que não fazem desta vida curta, provisória, um negócio absoluto com um valor sem fim. Legenda Adriana Zanotto